Bora ver a próxima música, mano. Agora é das Relíquias. Bora ver como é que elas são. Bora ver. Costa ovo pra dar sorte. O tempo é um conceito que antes se acreditava. O tempo no final pra mim vai ser como uma arma. Com toque da minha mão, o tempo é uma ilusão. Te aperto o coração. Tenho a medo da morte. Vejo a sua amiga envelhecendo na sua frente. Nada pode fazer. Bendica o que você sente. O ritmo da barabada. Não adianta pôr uma macarada. Não ia matar. Mesmo o que você sente. O medo da gente. O conhecimento, forte, sangue e energia. Todos aqueles que definem a sua vida. Verdade! does this! Do this! Do this! Do this! Já que a música tá bem feita, hein mano? Eu curti. O Xerno, quem estiver falando merda e tiver menos de 30 mensagens no chat Quer dizer que uma a cada 30 mensagens Pelo menos o cara tá dando o pneu dele que é necessária Pode dar perma, não me importa não Se o cara escolhe das poucas escritagens no chat Se é um carro no cu, pode dar perma a banta Não me importa não Eu tô dando perma, não tô dando mais de 10 minutos não Se seguirem comigo, eu posso lhes mostrar hoje Isso é fácil, vocês são os únicos que podem deslocar Mas se seguirem com ele, pra que em matar Todo dia, o que te fala, tudo é a salvação Tudo mais jovem morrerão, o que não mudou, o que não mudou, o que não mudou Tudo mais comendo a luz e acabaram na minha mão Essa é a salvação Essa é a salvação Esse é o que eu vim aqui E esse tá mais okzão Sh Sta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?